Aécio Neves, candidato do PSDB na disputa presidencial, também criticou o governo sobre a área fiscal. O candidato tucano esteve em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele chegou em uma das barcas que fazem o transporte regular entre as duas cidades. Segundo Aécio, o governo Dilma afastou a iniciativa privada. O Brasil parou de crescer e a responsabilidade não é, como quer dizer a presidente da república, única e exclusivamente de crise internacional, no momento em que esse governo demoniza por 10 anos as parcerias com o setor privado, essas que eu quero resgatar, ela obviamente afasta investimentos, investimentos que poderiam estar permitindo um crescimento muito maior da nossa economia. Aécio também voltou a falar que sua candidatura é a única capaz de vencer Dilma Rousseff num eventual segundo turno. Quem tem chance de ganhar do PT somos nós e vamos ganhar pelo bem de todos os brasileiros.